Aqui tá a briga, né, da honra. A honra e a glória tá aqui, entendeu? É a vitória moral além de tudo. É a vitória moral, tá ligado? Pra moral, sem zoeira. Pra moral é uma vitória incrível aqui, dependente lá, né? A gente no mercado desse servidor, doideira. Tá uma delícia pra fazer gold nesse servidor, tá? Esse servidor deve tá uma delícia mesmo pra fazer gold, hein? Quem tiver rica aí com muitos produtos, enche os mochilões e vamos lá. Ah, isso aqui, mano, é a melhor coisa pro jogo. Sabe por quê? Cara, mano, os caras botaram os caras mais fortes mesmo no servidor. Velho, mês que vem não. Esse mês vai pegar fogo. Porque vai ser uma coisa tão disputada, a aliança EA vai querer mais. Progressão, outros servidores. A DTM vai ficar mordida de ter perdido esse servidor específico. Mesmo que a DTM catou outro servidor, segurou a maior parte dos servidores, veio pro SA, catou o servidor no SA12 com o Rage e tal. Esse servidor aí é o servidor de dar a honra e da glória, né? Então isso aí é bom pro jogo, cara. Pimenta as coisas, tá ligado? E vai ter merge. O que move o Mirfoil é as guerras e o que tá tendo é guerra. Exatamente. Dois meses atrás, o SA91 era o servidor mais forte do SA porque todo mundo tava lá. Agora, nesse NA31, tá todos os mais fortes do SA e do NA, tá ligado? Óbvio que tem muita gente forte no SA, tá ligado? Que tá aqui e tal, não sei o que. Mas vocês não entendem, é o modo de dizer, entendeu? Tá doideira, mano. É, o que o Hash falou no chat é verdade, cara. Amanhã, afinal, vai ver no rank lá. O que eu acho, olhando assim... A DTM tem os bonecos mais fortes, mas consistência de Megazords, eu acho que a aliança SA tá fortíssima, cara. Na moral mesmo. O que você está vendo?